E poção de cena invisível, encante abrigamente seus olhos e permite que você veja criaturas invisíveis Nossa Galera, vai começar a ter bicho invisível, galera Vamos aqui É aqui, né? É aqui Então vamos descer lá Vamos pular aqui Vamos descer esse negócio aqui Eu tenho que entregar a quest da Samambaia pro cara Eu não lembro exatamente onde é Vamos pra cá Vamos descer E depois a gente encontra onde é a quest da Samambaia Ali deve ter 3 ou 4 mapas que falta fazer Ah, a quest da Samambaia aqui Perfeito, perfeito Agora eu sei eu fazer bebida Muito obrigado, estranhos Que sorte acompanha você Cof, cof Não está esquecendo nada Cof, cof Esquecer o que? Minhas moedas Moedas? Que moedas? Não lembrar Você o que? Acho que uns bons tabefes vão te ajudar sua memória Ah, sim, agora eu lembrei Aqui são as moedas Então 37 moedas Beleza, galera Conseguimos aqui Tudo isso vai fazer 37 moedas Porra Que moedivaca, hein, galera Então beleza Então vamos lá A gente está no mapa daqui Aqui só vai pra direita Então vamos descer Eita, que porra é essa? Ih, galera Pega, pega, pega Cadê, cadê? Passou pra lá Como é que ele foi pra lá? Ih, galera Como é que eu subo ali? Não dá pra fazer nada aqui? Que bicho é esse, galera? Nossa senhora Vamos, completei esse mapa Vamos pra cá Vamos ver se dá pra dar a volta Aê Outro mercan... Outro... Aê, tome Tome Vai Bate no outro ali Vai, acerta ele ali em cima Vai, meu filho Ah Ué, não acerta Ninguém acerta ele ali Que legal Ih, galera Vou ter que cair aqui Nossa Vou ter que cair e voltar Será que isso vai dar certo? Tentar pular Eu vou tomar porrada, galera Ih, não acerta aquele... Ah, acertou daqui Então toma 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 Morreu E agora vamos ver Seja o que Deus quiser Ah, Geronimo Ah, tá Bom, tudo bem Aqui é tranquilo Toma, morre Morre Morre, morre Morre Morre, morre Pronto Aqui quando é só os tentáculos É tranquilo, galera O problema é quando tem mais Quando tem mais aquelas serpentes Vão tirar essas porcaria de mim Sai pra lá Sai pra lá É... Tem pra baixo Pra cima Pra baixo Pra cima Provavelmente vai sair no mercador Vamos pegar isso aqui Aqui não tem nada Samambaia não dá pra pegar mais É, então, galera É o seguinte As duas samambaias que eu peguei a mais ali Sei lá que dá pra usar Mas... É... Vai ficar no meu inventário ali Porque não dá pra pegar mais nenhum Agora E vamos conhecer o próximo mercador Boa Nossa, tem dois aqui Que da hora É... Vamos ver aqui Comprar Itens diversos Tomo bola de fogo Tomo sopro de fogo Pergaminho de teleporte Para os esgotos Armaduras e roupas É... Manto da ventis Preciso ter três de roupas Dano com fogo Mais 15% Bom, se bem que agora Eu vou precisar de tudo Com gelo, né, galera É... Manto do... Nossa Que da hora, galera Ih, galera Tem umas partes em inglês ali Os caras não terminam de traduzir Ele, ó É 16% Saving Cast, breaking Resist É... Nossa Proteção contra corpo a corpo Nossa, que da hora isso aqui, galera Poção de velocidade Concede velocidade de um leopardo Aumenta a velocidade do alvo Por um curto período É... Poção de infravisão É... Encanta brevemente seus olhos Permitindo que você veja no escuro Boa E poção de cena invisível Encanta brevemente seus olhos Permitindo que você veja criaturas invisíveis Nossa Galera Vai começar a ter bicho invisível, galera Puta que pariu Se preparem Que o negócio vai ficar tenso Então, armas Punhal Espada lá Pá, pá, pá Arma não tem muita coisa É... Opa Tem um arco melhor aqui ainda E armadura de couro curtido Melhor que a minha também 16 de defesa Bom, galera Comprei todos os itens que eu queria aqui É... Comprei todos os tomes novos aqui Das poções aqui Depois eu vou ver qual que eu vou fazer Vou ter que me preparar um pouco aqui Pra ir pra lá Pra entrar no portal, né, galera Não vou entrar com tudo, não E... Vamos ver Então eu vou terminar de ver os mapas aqui Vamos ver aqui O que falta Falta... Falta completar os dois mapas de baixo Ali Vamos completar os dois mapas de baixo E... É isso Vamos ver aqui Eu tô no mapa que não tá completo? Tô Calma aqui Por que que não tá completo esse mapa aqui? Porque falta pra baixo Pra baixo, pra baixo Tem que cair aqui Mapa completo E algum bicho me viu Ah, porcaria Pula Pronto Acabou pra ela Já era Já era, meu amigo Já era, filho E agora vamos passar pra cá E provavelmente a gente vai completar o outro mapa, galera Aê Esgotos estão completos Você acendeu as luzes de todos os esgotos Beleza, galera Tá tudo completo Agora só falta entrar ali na... No portal, galera Então eu vou me preparar um pouquinho melhor E quando eu tiver um pouco melhor aqui Pra entrar no portal ali, galera E provavelmente matar o próximo deus A gente volta, galera Então até daqui a pouco Galera Tudo pronto Vamos lá Agora é o seguinte Vou mostrar um negócio pra vocês só Eu aproveitei aqui que eu catei um pouco mais de dinheiro Fiz mais umas potes de vida Algumas coisas assim E, galera Eu comprei esse item aqui Que chama Caixa Dourada Ela localiza, galera A caixa de... Com o espírito puro da área em que você se encontra É... É interessante Que ele não é consumido Então Quando a gente entrar nos próximos mapas aí, galera Eu uso esse item E vamos ver se... Se eu já vou direto pra Caixa Dourada Pego a quest E depois eu saio fazendo os outros mapas Porque daí eu já vou fazendo tudo que tem que fazer, né, galera Tem bastante... Bastante... Essas quests principais assim E elas... Praticamente você tem que usar todos os mapas, né Então... Pra não perder muito tempo Eu comprei esse item E é isso Vamos entrar aqui nesse negócio aqui E vamos ver o que vai acontecer, galera Vamos entrar Nossa... Uma coisa de lava, galera Nossa senhora Que treta É... Eu vou fazer o seguinte, galera Eu acho que usar minha espada de fogo aqui Não vai... Não vai servir pra muita coisa, né Então eu vou andar aqui com o meu machadão Muito louco Que boladão E vamos ver o que vai dar É... Uma espadinha de fogo aqui Eu acho que não vai servir pra muita coisa, né Vamos ver Vamos ver Vamos ver Toma, toma Aí, ó Nossa, quanta porrada deu Tem uma chance de dar ataque duplo, né, galera Tá dando um monte Então, beleza Vamos lá Vamos ver o mapa Ih, não abre o mapa Nossa Vamos lá Eita Então tá Vai, lá vinha, lá vinha Bom, só as forças Ai, cara Eita porra Que aquilo ali Galera Tem uma bola subindo ali Nossa Isso Ai, cara Ela explode Nossa Ai, cara Ah, não Nossa Já morri Ih, galera Vou ter que tomar mais cuidado Vou de novo Na hora que eu voltar aqui Na hora que eu chegar lá Eu volto Galera Tô de novo no portal E vambora Vamos ver o que vai dar Ai, ai Nossa Eu já achei que tava tomando porrada É o elemental de gelo Ai, meu amiguinho Vai, acerta ali Isso Já congelou um Galera O elemental de gelo aqui vai ser Vai ser É tudo Você vai depender Você depende da sua vida Depende dele aqui No negócio Porque Ele congelou dos bichos aqui Vamos ver Esse primeiro mapa Acho que não tem as pedras ainda Por que dá pra vir aqui Aqui não tem nada Estranho É um boi aqui Se o bicho te jogar lá pra baixo Você Você se salva ainda Beleza, vai Vamos lá Segundo mapa Vamos fugir daquelas pedras Toma Ae Todo mundo congelado Pedra na nossa frente Ai, eu soltei uma magia Mas não precisou Ae Nossa, galera Elemental Esse elementalzinho é o caralho Ae Boa Vamos, vamos, meu amigo Ai, vamos lá Próximo mapa E vamos ver o que vai dar No noo Eita porra Toma Volta Vai, vai Volta Vai Toma Ae Galera Congelou ali Congelou embaixo Volta só embaixo Vai Nossa, galera Quanto Porra Ae Quebrou Vamos subir Caralho Ah, não, não, não Ô, porcaria Ae, pronto Pronto Bom, galera A hora que eu subir aqui Vou ter que dar gelo no caralho Boa Boa Ae, galera Tamo conseguindo Agora vamos ver Ih, agora Como que faz pra chegar ali Ih, eu acho que não dá pra chegar ali Desse mapa aqui não, galera Porque basicamente Só dá pra mim cair Aqui não dá pra pular ali não Então Vamos por baixo mesmo Vamos ver que vai dar Então Entra e sai do mapa Pra ver o que tem E volta Tá, então Mais um desses aqui Toma aqui de baixo Toma aqui de baixo Ae, pronto Um já congelou Tome Tome Toma Toma Vamos ver se dá pra pegar o outro ali Pera aí Nossa, galera Meu Deus Elementalzinho de gelo aqui Regaça, galera Vou torcer só pra eles não descongelarem Galera, é só magia Não tem meio termo aqui não Opa, rubi Ah, aqui ó Agora dá pra chegar ali em cima Ai, caralho Devagar Ah, meu Deus Vamos de novo Galera, eu puli desse jogo aqui Ele é meio treta Mas beleza Então vamos lá Uhuhu Tô aqui em cima Eu precisava subir ali mesmo Porque senão Não vinha pra cá Nossa, galera Quantos mapas será que tem ainda, hein? Errei Pula Quantos mapas será que são? Eu acho que não são muitos Porque deve ter o boss ainda, galera E se eu morrer no boss vai ser foda Aí, caralho O que é aquilo ali? Sumiu Sumiu ou... Acho que o nosso elementalzinho aqui já... Nossa Ai, caralho Nosso elementalzinho aqui já tá matando tudo, galera Toma Toma Aí, vamos descer aqui Ai, vamos lá Ai, caí Uhuhu Quase, galera Quase que eu caí Ah, uhu Vamos Ai, pula Ai, caramba Aí, boa Não aparece mais nada Pula Pula E agora? Ae Chegamos no boss Fodeu Então, beleza Chegamos no boss Quase, agora vamos ver o que vai dar isso aqui, galera Ai, ai, ai Se tudo isso fosse pra chegar no boss Ai, torcer pra matar ele de primeira Que senão vai ser feio Espera O que foi? Antes de invocares o Draconius Permite dar-te alguns conselhos Tá com medo, é? Diga lá A força dos ataques deles farão com que sejam lançados para trás Então, evita ficar próximos aos precipícios ou cairás na lava Procure refúgio do fogo sob um teto sólido E não hesites em usar poções de cura caso esteja queimando Tá Draconius sempre ataca do ar Então, prefiro usar o arco ou feitiços de gelo contra ele Mas só vou usar feitiço, galera Não vou nem pensar duas vezes Por fim, se estiverem de perigo, teleporte para o castelo Nossa, Zera Valeu pelo conselho Eu não quero morrer Se as coisas ficarem pretas, eu vou me teletransportar de volta Preparado? Go, 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 go Bom, beleza, galera Então, vamos lá Se ficar muito preto o negócio aqui Eu tenho uma poção de regeneração Vamos ver o que vai acontecer aqui Eu vou gastar umas potes aqui de regeneração Vamos ver, né Conforme for o negócio aqui Só que eu acho que vai ser só na magia, galera Eu tenho 164 magias Eu só vou usar magia Não vou pensar duas vezes Draconius! Então venha, vamos Talvez eu morra a primeira vez Aqui é foda a gente saber o que fazer, né, galera Nossa senhora Aí, caralho Aqui defende? E aqui não defende? Ah, defende Então tá Então eu já sei como fazer Vamos lá Toma a magia Aí, galera Ih, tá chegando perto essa porra Sai pra lá Nossa Ai, caralho Toma O problema é que demora muito, né A magia de gelo Torcer pro nosso bichinho não morrer aqui, galera Vamos ficar pra cá Bom, já tirei bastante vida dele E não tá tão... Não tá... Não tá difícil Ah, caralho Tá difícil acertar ele Eu acho que ele vai começar... Ai, puta que pariu Agora O que que ele vai dar? Ah, meu Deus do céu E agora? Venha Ah, ele vem por baixo Não, não, não Ele vai morrer Ah, puta que pariu Ah, meu Deus do céu, galera Vou voltar aqui Quando tiver no boss de novo Eu volto Galera, tamo de novo aqui no boss Vamos lá Vamos ver se agora é a segunda vez A gente consegue matar ele Passar a conversinha aqui Papapá Bom, agora eu já sei mais ou menos como que é, né, galera Agora fica mais fácil Vamos ver o que vai acontecer aqui O negócio é... Vamos ver aqui, vai O negócio é locar ele rapidinho aqui Aí, tá locado, já era Toma 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 Vem, irmão Vem, bichinho Ai, caralho Eu já tomei uma Ah Tô curando aqui, galera Mas eu acho que me ferrei Vai, loca Vai, 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 vai Ai, voou Voou, voou, voou Pula aqui Ai, caralho Sobe Sobe Ai, ele vem aqui, ele vem Ah, não, 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 não Ai, caralho Ai, mordeu o bichinho Nossa Bota de novo Aí Loca ele, loca ele Loca ele, caralho Toma Ô, bichinho Vamos atacar aí, meu Pelo amor deus Vem aqui Ah, não Aí Ô, meu deus Vem, vem, vem Andou pra frente Que não dá pra acertar Vem Quando ele tá perto aqui Não tem o que fazer, galera Tem que Ah, voou de novo Porcaria Nossa Aí, vem Ih, agora já era Desce, desce Agacha, abaixa Abaixei, galera Porque senão Já viu Então, vamos lá Não, loca Loca, loca Aê, boa Ah, meu deus A cabeça dele mexe certinho A quantidade que precisa Aê Ainda bem que tem O elemental de gelo aqui Que acerta, galera Porque se fosse depender de mim Se ela não teve que ficar Uma eternidade Vai, vai, vai Ah, voou de novo O bicho lazarento Pula Pula É Ai, volta Ai, baixa Passou perto, galera Passou perto Vou subir aqui Vou fazer um negócio Aê, pronto Então, toma Desce Aê Peraí, a hora de chegar Atacar Já foi quase metade, galera Toma mais uma Ah, não deu Ah, meu deus Vai pra cá, o bicho Ai, voou Acho que ele vai começar a ficar mais rápido Conforme ele for morrendo Aí, foge, foge, foge Baixa Uh, caralho Sobe aqui de novo Aê, desceu Toma 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 Deu um crítico, galera Nossa, dei muito dano agora Agora foi boa, hein Toma Deu um crítico de 400, galera Ai, caralho Vai, tá quase morrendo Vai, vai, vai Ah, errou Porcaria Falta pouco Ai, quase que o bichinho tomou Ai, dragãozinho 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 Ah, draconios Toma Toma Aê Nossa, agora falta pouco Ai, voou Filha da puta Agora ele vai vir no tiro Cadê você? Aí Vai, desce, desce, desce Baixa Aê, galera Bom Na verdade ele não é muito difícil Ele não é muito difícil por causa disso, né É uma sequência meio lógica Você vai decorando Morreu Ai, caralho Não morreu ainda Ah, acertei Não Aê, acertei Morre, seu corno Morre, morre Uhul Yeah, tomou Matei o dragão sozinho Você viu, Zera Se eu tivesse um coração Eu teria parado Ficou com medinho Eu falei que podia confiar em mim Tá No começo eu também tava meio assustado Mas Enquanto aquele bichão apareceu Mas Depois que eu O que você tá esperando? Isso tá bom, tá bom Eu vou pegar a chave e as moedas E voltamos para o castelo Moeda, 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 moeda A chave do jardim Aê, galera Boa Pegamos bastante moeda Nossa, tô rico Tenho 900 de grana, galera Ai, ai Vamos voltar pro castelo E vamos salvar Aê Matamos o dracônio, galera Boa E agora vamos lá pro Vamos ver aqui o negocinho aqui Não dropou nenhum item Só dropou a chave mesmo Então, beleza, galera Vamos lá pra Pro jardins Vamos olhar no mapa onde é o jardins E vamos pra lá, galera Mapa Mapa Jardins Jardins, acho que é aqui, ó Chave dos jardins Sala da trap Catacumbas Biblioteca E é isso Então o jardins é aqui, galera Já é na porta ali Tem uma portinha aqui Então vamos pra lá E é isso Vambora Taca pro jardim Lá, 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 lá No jardim, acho que uma espada de fogo vai ser boa, né Lá, 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 lá Lá, 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri